Oi povo! Tudo bem com vocês, gente linda? Galera, mais um vídeo de touca. Se eu tô de touca, vocês já sabem do que que é esse vídeo. Vídeo de Enê, galera! Vídeo de Enê, galera! Tempo de passar Enê. E, meu, isso é uma coisa que me chateia muito. Deixa eu tentar arrumar vocês, que eu tô meio brilhante, né? Então, gente, isso me chateia muito, porque quem me conhece sabe que eu amo fazer vídeos de cabelo. Eu adoro cuidar do meu cabelo. Eu tô louca pra chegar logo no liso perfeito. Mas tá complicado, gente. Semana passada eu não consegui passar Enê, porque muita correria de trabalho, de casa, de vida. Eu não passei Enê, tá, gente? Então essa é a nossa 13ª 13ª aplicação, tá? E é isso! Eu já passei o Enê, ele tá aqui na minha cabeça. Pra você que chegou agora, eu não mostro mais eu passando, assim, passo a passo, porque tem vários vídeos aqui no canal, que é de volta ao Enê. Eu vou deixar a playlist aqui, que eu já mostro como que eu aplico, a técnica que eu faço e tudo mais. Então, a partir desses vídeos pra frente, até a gente chegar no liso perfeito com fé em Deus, vão ser somente mostrando os resultados, mostrando o resultado e o tratamento que eu faço após aplicar o Enê. Porque é assim, gente, toda vez que eu uso o Enê, eu faço uma parte do meu cronograma capilar. E hoje não vai ser diferente. Eu apliquei o Enê, vou esperar uma hora e venho mostrar pra vocês qual vai ser a próxima fase do cronograma capilar. Eu acho que vocês vão gostar, porque é algo simples, é rápido de fazer e qualquer pessoa pode fazer, tá bom? Bom, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que é muito importante, que eu percebi, e isso pode acontecer com vocês. É, gente, se eu puder dar uma dica pra vocês, é tipo assim, ó, independente da correria que você tiver, não demore muito tempo pra passar o Enê, principalmente se você, assim como eu, tá no processo de alisamento. Eu vou esperar pra vocês o que aconteceu comigo. Eu fiquei uma semana sem passar o Enê. E sem brincadeira, gente, não é me achando, não é querendo falar, não. Minha raiz cresceu muito, mas será que é muito? Tipo, tá muito onduladinho aqui, e as pontas, como vocês sabem, já tá lisa por causa de outros processos de alisamento. Mas, gente, tá muito ondulado. Então, o que eu percebi? Que uma semana sem passar o Enê, a raiz já cresceu e já me deu um pouquinho mais de trabalho pra alisar. Hoje eu usei o Enê, o Rená, o preto azulado, porque vocês sabem que eu gosto muito, né? Da outra vez eu usei o Pelúcia. Eu intercalo o Enê, eu não vejo nenhum problema em misturar o Enê, até porque pra mim, Enê é Enê. Eu nunca tive problema com quebra, com queda, nem com nada, tá? Então, se eu posso dar uma dica pra vocês, é, não demore pra passar, gente. Se você tá no alisamento, assim como eu, não fique mais de uma semana sem passar, porque a raiz vai crescer. E aí, aquele processo que tava bem fácil de alisar e você tava usando pouquinho produto, ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho, que foi o meu caso hoje. E além disso, você vai gastar mais produto. Que nem, eu já tava usando meio potinho só de produto, meio abisnaga, meio saquinho. Hoje, eu já tive que usar ele inteiro, entendeu? Então, segue firme aí e não faça pausas grandes, tá legal? Valores, deixa eu dar uma dica pra vocês, ó. Eu comprei essas luvas aqui dessa marca. Nem sei que marca é essa. Protection for Beauty. São luvas pra tá passando ele, tá? Tá falando que é luva nitrílica sem talco. Ela não tem talco dentro, tá? Eu peguei a tamanho P, porque minha mão é pequenininha, tá? E o legal dessa luva é porque ela vem em 10 unidades, tá, gente? Então, vem 5 pares de luva aqui dentro. E eu paguei isso aqui, ó, que vocês tão vendo. Não sei se vai dar pra ver por causa do flash. 5,99. É bem baratinho, gente. Ela não é aquela luva bem fininha, tá? Ela é uma luvinha mais grossa. Olha que engraçado, ó. Aí fica as luvas aqui dentro, parece que o cabelo da mulher é da hora, né? Mas é isso aí. Fica a dica pra vocês, ó. Vem 10 unidades, 5 pares. Ela é pra tintura capilar, tá vendo? Então, ela é muito boa pra usar ENE. Eu usei, ela tá aprovada. Ela não rasga. Pelo menos agora, de primeira aplicação, ela não rasgou. Mas eu senti que ela é bem consistente. E ela é daquela luvinha que o produto não gruda, sabe? Não gruda muito produto na luva, sabe? Gruda pouco. Então, vale a pena vocês investirem nessa luvinha, tá? Vale muito a pena mesmo, ó. 5,99. E ainda vem 5 pares? Vale a pena, tá? Bom, gente. Agora já lavei meu cabelo, ó. Já retirei todo o ENE. E agora a gente vai pra próxima etapa do meu cronograma capilar. Se você já tá assistindo meus vídeos e já sabe do cronograma capilar que eu tô falando, você sabe que hoje é a fase de reconstrução, tá bom? Se você não sabe do que eu tô falando, clica aqui no card ou vai lá na minha playlist Hora do Cabelo, que lá eu falo um pouco sobre esse cronograma capilar que eu tô fazendo, que é muito fácil, rápido de fazer e dá um super resultado. E pra fazer reconstrução de hoje, a gente vai usar esse cremão aqui, ó. Que é essa maravilha aqui da Novex, tá bom? Que é o Plástica Reconstrução Extrema do Fio, tá bom? Esse creme, gente, ele é muito legal. Eu não usei ele muitas vezes, mas as 3, 4 vezes que eu usei ele, ele me deu um ótimo resultado. E ele pode ser usado de duas formas. Ele pode tanto ser usado naquela reconstrução de 3 minutos, que você passa ele no cabelo e deixa 3 minutos, enxágue e tá tudo certo, como você pode também fazer uma reconstrução mais profunda no seu cabelo, tá bom? Bom, gente, como é que a gente vai fazer essa reconstrução mais profunda, tá? Aqui mesmo, na embalagem aqui atrás, ó, mostra um passo a passo de como você faz essa reconstrução. Só que eles pedem pra você usar outros cremes e outros produtos que são todos da Novex. E como eu não tenho, eu vou fazer a minha reconstrução da forma como eu sempre faço. Como que eu faço essa minha reconstrução? Eu pego uma queratina líquida, essa minha aqui é da marca Kelma. Gente, queratina líquida é uma coisa que dura demais, demais e dá um super up no cabelo, tá? O que que eu faço? Eu pego essa queratina líquida, borrifo no meu cabelo todinho, massageio e deixo agir por 5 minutos. Depois que ela agiu por 5 minutos, eu não enxago, tá? Eu com ela no cabelo, eu venho com o meu creme, jogo ele por cima da queratina, vou massagear mecha por mecha e vou deixar agir por 15 minutos. Depois desses 15 minutos, aí sim, eu vou lá, vou enxaguar meu cabelo, vou condicionar com o meu condicionador da Dove, que como vocês viram, eu tô usando a linha Dove de shampoo e condicionador. Condiciono com o meu condicionador da Dove, venho aqui, escovo e prancho. Acabou, gente, você fez uma reconstrução no seu cabelo, tá bom? Eu não vou mostrar pra vocês como ficou meu cabelo agora após a ENEM, porque ele tá só com shampoo, ele tá duro. Mas assim que eu passar o creme, eu venho aqui e mostro pra vocês, tá bom? E depois eu venho com o resultado dessa reconstrução, que eu particularmente gosto muito. É bem rápida de fazer, é simples e você pode fazer na sua casa com os produtos que você tem, tá bom? Só tem que ser um creme de reconstrução. Eu indico esse aqui da Novex, tá? Porque ele é bom mesmo, mas tenta comprar um creme de reconstrução que seja legalzinho, tá? Então, bora lá começar com esse processo. Bom, gente, pra começar, eu lavo meu cabelo com shampoo Dove duas vezes. Em seguida, a gente aplica essa queratina líquida e deixa agir por cinco minutos. Pra finalizar, vamos com o creme Novex e vamos deixar agir por 15 minutos, tá legal? Bom, gente, agora já se passaram cinco minutinhos e agora a gente vai começar a aplicar o creme. Eu vou só pegar com uma colherzinha assim mesmo, gente, ó, porque eu pego a colherzinha e aplico, tá? Não vou colocar no potinho, não. Então, agora eu vou aplicar, vou deixar agir por 15 minutos. Pra potencializar, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui, ó, pega uma touca laminada, gente, essa minha aqui foi bem baratinha, a gente foi R$2,00, ó. Pega uma touca laminada assim, coloca durante esse tempo pra aquecer bem, ou então pega uma touquinha de banho, ou pega uma sacola plástica e bota uma touca em cima. O importante é dar aquela aquecida, tá? Deixa 15 minutos e depois você enche a água, finaliza, escova, prancha e vai ter um ótimo resultado. É, eu vou mostrar ele daqui a pouco pra vocês, ele só com o creme, pra vocês verem mais ou menos como que tá meu cabelo. E depois eu venho com ele finalizado e eu espero que vocês gostem. Então, bora lá! Meninas, e ó, o cabelo fica assim, ó. Gente, é muito importante, ó a minha mão de cabelo, de creme, de tudo. É muito importante você enluvar bem, gente, o seu cabelo, mas bem, bem mesmo. Pro creme poder penetrar bem na sua raiz, nos seus fios, tá? E poder nutrir o máximo, sabe assim? O enluvamento, ele é muito importante pra nutrição, pra hidratação real dos fios. Então, ó, seu cabelo tem que ficar bem assim, tá, gente? Ó, bem enxercadão, ó. Bem, isso aqui, ó, é enluvamento, tá? Quanto mais você enluva, ó, mais você vai sentindo o seu cabelo já macio, só de enluvar e ele fica assim, bem branco, tá? Então agora, é só enrolar o cabelinho aqui, ó. Gruda ele aqui em cima. Se quiser pode pôr uma pirainha, eu não coloco não. Pego minha toquinha, tá? Ó. Pronto. Agora, conta 15 minutos, enxágua. E depois eu venho aqui trazer o resultado. Bom, gente, já lavei meu cabelo. Ó, já tirei a restauração. O cabelo tá incrível. Eu só passei em leave-in, porque agora eu vou secar e vou pranchar. Vou mostrar pra vocês como que tá meu cabelo, ó. Como vocês podem ver, tem leves ondulações aqui, ó, nessa parte aqui do meio. Mas, ó, a parte de cima já tá bem legal. E eu vou fazer assim pra vocês conseguirem ver de costa. Acho que dá pra ver, né? Deu? Acho que deu. Então, a gente tem umas ondulações aqui por dentro ainda, ó. Deixa eu tentar mostrar assim mais de longe. Mas o cabelo tá incrível de macio. Então, agora eu vou deixar ele secar um pouquinho assim. Depois eu vou vim pro secador, vou pranchar e venho com o resultado. Até daqui a pouco. Meninas, vim trazer o resultado dessa reconstrução pra vocês. Deixa eu até chegar bem pertinho pra vocês verem. Gente, olha esse brilho. Tá dando pra vocês verem, gente? Ó, eu não sei se tá dando pra vocês verem o brilho que tá esse cabelo. Gente, amei essa reconstrução. Ela super deixou o meu cabelo. Deixa eu arrumar aqui pra tá bagunçado. Ela super deu uma carga assim no meu cabelo, sabe? Eu tava com uns frizz aqui em cima e eu percebi que ela tirou totalmente o frizz aqui de cima do meu cabelo. E meu cabelo, depois que eu lavei e tal e condicionei, aí eu sequei com o secador e pranchei, né? Pra finalizar. Eu senti que ele ficou bem, bem alinhado mesmo. Então, eu super indico essa reconstrução pra vocês, tá? Eu tô super feliz com as minhas aplicações de ENE. Eu sinto que a cada dia o resultado tá melhor. Porque, gente, olha isso, ó. Eu sei que tá com chapinha, tá? Muita gente fala, ah, tá com chapinha. Gente, mas olha isso. Ele tá lindo, gente, ó. Deixa eu tentar fazer assim pra vocês verem. Tá lindo demais, gente, ó. Tá, tipo, muito liso e muito preto. Deixa eu pegar um pente aqui pra tentar mostrar pra vocês, assim, ó. Olha isso, gente. Isso aqui, gente, ó. Fica essa pontinha a mais aqui porque eu pego meu cabelo daqui, tá? Mas deixa eu arrumar assim pra vocês verem mais ou menos. Pra vocês tentarem ter uma noção de como que tá, ó. Tá muito preto e muito liso. Eu tô encantada. Encantada. Se tirar que meu cabelo tá crescendo demais, demais, demais. Ele tá bem grande, gente, ó. Desde que eu voltei a usar ENE, ele tá enorme. Enorme mesmo. Deixa eu jogar o pente ali. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você fizer essa reconstrução, que além de ser muito barata, é muito fácil de fazer. Me marca nos comentários, me marca no Instagram, no Facebook, que eu quero ver o resultado de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de aplicação de ENE. E fiquem ligados que sexta-feira tem uma dica sobre cabelo muito legal e eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E bora ao rumo cabelo liso, porque a gente vai conseguir, tá bom? Beijos. Tchau.